Quer ganhar muito dinheiro? Então descubra o segredo para ter o sucesso financeiro aqui na Multivize. Vários segmentos de produtos com total tecnologia e qualidade e com a marca Visutec. Conheça os vários modelos das plotters de impressão digital. Os modelos das máquinas de corte e gravação a laser de todos os tamanhos e potências. Conheça também os variados modelos das plotters de recorte. Veja o lançamento do revolucionário sistema de impressão digital de estampas DTF para o setor textil. E também os modelos variados das máquinas de gravação Fiber Laser. Entre no site da Multivize e conheça muitos outros produtos que estão só esperando por você decidir com qual deles você vai investir e ganhar muito dinheiro. Música 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 Música